Eu não conseguia despertar desse pesadelo sem final Abri mão de vez dos meus desejos As memórias eu tentei salvar, mas não vi o mundo destruído E eu ali na chuva, sem forças pra lutar Pra salvar quem você ama, é preciso se esforçar E jamais abandonar a esperança, as fraquezas acertar E seguir pro amanhã Brain Shine Nessa noite sua luz me guiará Vai curar as cicatrizes, me salvar Rumo aos nossos sobre essa batalha Tão bravamente a minha fé Refletirá sua luz pra sempre Seu brilho Uma sombra eterna se verá onde estrelas uma vez brilharão Se não há mais ninguém que as lembre Sob o infinito e rubro o céu Somos como crianças inocentes A caminhar Sem rumo na noite escura Tudo bem sentir fraqueza Quando nada lhe resta Quando nada lhe resta Ou não conseguir ter fé em meio a perda Quando não pudesse erguer Faça o seu destino agir Breakdown As constelas vão virão te iluminar Seja a luz do amanhecer Faça brilhar A promessa que fizemos juntos Continuará até o final Unindo o sonho em nós pra sempre Seja a luz do amanhecer Pra salvar quem você ama É preciso se esforçar As fraquezas a aceitar E seguir pro amanhã E ver o sol chegar Rain Shine Nessa noite sua luz me guiará Vai curar as cicatrizes Me salvar Minhas lágrimas se tornam preces O tempo basta atravessar E refletir a luz pra sempre Minhas lágrimas se tornam preces 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 Minhas lágrimas se tornam preces